A 59ª Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, divulgou na sexta-feira passada, dia 2, um documento incisivo, duro, contra a manipulação religiosa em curso na campanha eleitoral e em defesa da nossa jovem democracia. Sem citar os nomes do Capetão Jair Bolsonaro e dos lobistas da fé, dos mercadores da fé que o apoiam criminosamente, o documento do Fórum Máximo da Igreja Católica serve de alerta aos cristãos e à sociedade brasileira como um todo. Ele aponta os graves problemas nacionais que deveriam pautar as eleições de 2022. Aspas. Nosso país está envolto numa complexa e sistêmica crise que escancar as desigualdades estruturais historicamente enraizadas na sociedade brasileira. Entre outros aspectos, nesses tempos, estão o desemprego e a falta de acesso à educação de qualidade para todos. A fome é certamente o mais cruel e criminoso deles, pois a alimentação é um direito inalienável, conforme o Papa Francisco no documento Fratelli Tutti. Os bispos reunidos em Aparecida, no interior de São Paulo, também revelam preocupação com a violência latente, explícita e crescente que é potencializada pela flexibilização da posse e porte de armas que ameaçam o convívio humano harmonioso e pacífico na sociedade. Diante desse cenário, a CNBB realça. Como se não bastasse todos os desafios estruturais e conjunturais a serem enfrentados, urge reafirmar o óbvio. A nossa jovem democracia precisa ser protegida por meio de um amplo pacto nacional. Nesse trecho, o texto cita a manipulação religiosa e a difusão de fake news que tem o poder de desestruturar a harmonia entre pessoas, povos e culturas, colocando em risco a nossa democracia. O documento é incisivo na crítica aos fariseus. A manipulação religiosa, protagonizada por políticos e religiosos, desvirtua os valores do evangelho e tira o foco dos reais problemas que necessitam ser debatidos e enfrentados em nosso país. É fundamental um compromisso autêntico com o evangelho e com a verdade. O texto ainda menciona, sem citar o capitão, os ataques à ordem institucional, aspas, tentativas de ruptura da ordem institucional, veladas ou explícitas, buscam colocar em xeque a lisura desse processo, bem como a conquista irrevogável do voto. Reiteramos nosso apoio incondicional às instituições da República, responsáveis pela legitimação do processo e dos resultados das eleições. Ao final, a 59ª Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da respeitada CNBB, conclama toda a sociedade brasileira a participar ativa e pacificamente das eleições, escolhendo candidatos e candidatas para o executivo, presidente e governadores, e legislativo, senadores, deputados federais, estaduais e distritais, que representem projetos comprometidos com o bem comum, a justiça social, a defesa integral da vida, da família e da casa comum. É um documento forte da CNBB que merece ser amplamente difundido nesses tempos tão sombrios que estamos vivendo.